Música Olhares atentos para a saúde e bem-estar físico e mental no trabalho de magistrados, servidores e colaboradores. Ações preventivas que pretendem aliar qualidade de vida à eficiência organizacional. Uma proposta de mudança cultural indispensável diante das transformações que vive o trabalho no TRT. Você conhece o projeto A Décima É Dez? Uma iniciativa pioneira e inovadora com foco na autonomia, reconhecimento, participação e valorização de pessoas. Uma nova visão diante das dificuldades apresentadas no local de trabalho. O projeto A Décima É Dez é uma proposta que visa permitir ao Tribunal ser modelo na promoção de um meio ambiente laboral saudável. Uma das finalidades do projeto é coletar informações sobre a qualidade de vida no trabalho, identificar riscos à saúde para subsidiar o planejamento de novas atividades. Monitorar as já existentes e orientar a adoção de medidas preventivas e corretivas dentro de cada unidade da décima região. As principais ações já implantadas pelo projeto são Criação do programa Conversas com Especialistas, que inclui a realização de palestras e oficinas. Implantação do programa Saber Viver, de preparação para pré e pós-aposentadoria. Escola de Postura, que visa realizar análises ergonômicas e promover consciência corporal nos postos de trabalho. Seja epitinerante, que tem como objetivo aproximar a Secretaria de Gestão de Pessoas das demais unidades do Tribunal. Coaching para gestores, que objetivo oferecer orientação para um melhor planejamento e organização nas atividades de cada unidade. A Décima É Dez. Uma iniciativa com muitas ações de atenção ao indivíduo e às equipes. A Décima É Dez.